Eu falho, Senhor, eu falho, Senhor, para fazer a vossa montada. Eu falho, Senhor, eu falho, Senhor, para fazer a vossa montada. Eu falho, Senhor, eu falho, Senhor, eu falho, Senhor, para fazer a vossa montada. Eu falho, Senhor, eu falho, Senhor, para fazer a vossa montada. Eu falho, Senhor, 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 para fazer a vossa montada. Eu falo, Senhor, eu olho, Senhor, para fazer a vossa vontade.